Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu True Spin Alley Up Acid E é isso, no vídeo de hoje é o True Spin Alley Up Acid E eu já falei para vocês várias vezes que uma manobra leva a outra Para mim, o Backside Savannah leva ao True Spin Alley Up Acid Claro que essa é a forma com que eu aprendi e são as minhas dicas Tem muita gente que já aprende direto, tipo, sabe o True Spin Macho? Sabe esse True Spin Macho? E depois só põe o pé de Alley Up Acid Mas as dicas que eu vou estar dando é para você aprender direto do Back Savannah Deu o Back Savannah, você vai só virar esse pé de trás, entendeu? Mas é isso, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o Backside Savannah Backside Savannah Até deu uma desencaixada E aqui, ó, vou deixar no card aqui em cima o vídeo de dica de manobra de Backside Savannah Se você não sabe muito bem o Back Savannah, vai assistir o vídeo de Backside Savannah Que vai te ajudar nesse do True Spin Est Então, vamos seguir aqui, vamos pensar uma coisa O Backside Savannah, você só pensa nesse pé de Backslide e vai o outro No True Spin Est, você vai pular já cruzando as pernas Só que em vez de pensar no Padback Slide, vai pensar na força do calcanhar Entendeu? E o giro é a mesma coisa O Back Savannah é Pensa no Padback Slide e joga todo o giro, olha Sai de fake O True Spin Est É joga todo o giro E pensa na força do calcanhar, olha Então você consegue entender Que o Back Savannah te leva ao True Spin Est Como eu já falei pra vocês, tem muita gente que dá True Spin Máquio E depois encaixa esse Você pode aprender dessa forma Se você já sabe True Spin Máquio Encaixa o True Spin Máquio primeiro E depois joga o Pad Est E aí, você tem que encaixar várias vezes Em vez de pensar igual o do Back Savannah No pé de Backslide, vai pensar no pé de Máquio Então, de uma vez Aí é Errou! Não tem problema Você viu que eu erro o encaixe? Você vai errar várias vezes Mas você tem que praticar Encaixar várias vezes Ó, encaixar mais uma Aí Encaixado Passado isso Quando você começar a encaixar Você vai ver Que o Back Savannah Ele desliza mais fluido O True Spin Lepieste costuma travar Então Não dá muito as costas Olha de assim, ó Não dá muito as costas Tem que ficar mais abaixado O peito pra cá Porque aí Não vai travar Vai ficar o peso Tanto nesse pé quanto nesse Então pensa É... Não é igual o Back Savannah Que eu posso mandar De pezinho Que vai fluido Eu tenho que perder Um pouco aqui do eixo Abaixar mais Ou seja Não dá tanto as costas No True Spin E aí Com essas dicas Da postura Que é não ficar dando Tanto as costas Ficar mais aqui É... Jogar todo o giro Completar o giro inteiro Do True Spin E pensar na força De calcanhar Você tem que começar A encaixar pra deslizar um pouco Olha Ó Fui pra cima Olha aí Eu erro, cara Eu erro várias vezes É normal errar Você tem que praticar Olha E ó Aí Eu joguei tanto giro Que já completou Eu saí de frente Então Vamos recapitular Todas as dicas Pra você ir E fazer o seu True Spin É É igual o Back Savannah Já pula girando as pernas Em vez de pensar no Padback Slide Pensando no No Dimacchio Força no calcanhar Não dê as costas Abaixa assim Pra não travar Travar o True Spin É sinistro Vai praticando o encaixe Vai evoluindo E aí Com todo esse bate-papo E essas dicas E a sua força de vontade Mande um True Spin Ali é peste sol Vou tentar aqui Depois dessas dicas Vamos ver Ah Fui muito pra cima Da hora Normal Vocês viram que eu tô Jogando todo o giro E eu fui muito pra cima Tem que ir consertando Igual o do Back Savannah Corpo pra cá Vamos lá Vamos de novo Ah Quase Pô Ia ser de segunda Ó Vamos ver se sai de terceira Vamos que vamos Com as dicas Com esse bate-papo Vamos fazer Ah De novo Galera Errei três vezes Cara Você pode errar Várias vezes É você ir Praticando Praticando Até chegar Meu Deus Meu Deus Vamos que vamos É curvo Então Eu tenho que ir consertando isso Das costas E ficar com o corpo pra cá Não foi o dos melhores Mas deu pra vocês ver Um true spin Alê a piece de soul E é isso Eu espero que vocês estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês Gostou Curta Compartilha Para os amigos Vamos expandir mais e mais A cultura do patins street E não deixe de usar o seu cupom 5% Zamba De desconto Na GoHoller .com.br Ou Pode chamar a gente no whatsapp Aqui o whatsapp da loja Eu trabalho lá na GoHoller Estamos sempre à disposição Ou me segue no instagram Arroba Felipe Zamba Me chama no direct Fala o patins que você quer Pra gente bater um papo De patinador pra patinador Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau